O que será que eu vou fazer para jantar? O que eu vou fazer não sei, mas sei que conto com os produtos premiados. E sendo este um ano tão atípico, não podia deixar de estar aqui consigo para lhe dizer quais são os produtos alimentares de referência. Vamos conhecer os sabores do ano 2021. E os premiados na categoria de queijos são Queijo Curado Dom Pedro, Meio Gordo da Lati Pedros. Queijo de cabra fresco atabafado e atabafado light da Queijaria Guilherme. Queijo Flamengo em Fatias, Terra do Vento do Lidl. Da Lato Serra, os queijos de vaca Fonte Morisca Meio Gordo e Fonte Morisca Amanteigado. Também do Lidl, o queijo Goda Old Holland. Da Lato Serra, o queijo de ovelha Pastor Serrano. E acompanhar esta tábua de sabores premiados na categoria de queijo, só podia sugerir, claro está, os sabores do ano em charcutaria. Eis os vencedores. O chouriço de porco preto, aldeia nova da Paladares Alentejanos. O salsichão, salame e chouriço extra 1954 da El Pozo. O paio e o palaio de porco preto da Serpo Carnes. O fumadinho, alheira de Mirandela do Lidl. Por fim, o fiambre da perna extra Seleção Fumadinho do Lidl. Para saber receber bem, é preciso agradar a todos. Por isso, vamos conhecer mais umas categorias deste sabor do ano 2021 antes do prato principal. Eis os vencedores da categoria de Padaria e Pastelaria de 2021. A broa com chouriço do Aldi. A bola de cereais dos Limas. A bola de abóbora e noz do Lidl. A gama Orohite da Bimbo, com 12 cereais, sésamos e linhaça, pipas e orgânico bio. A broa de milho doce, também do Lidl. Em Pastelaria, temos a Delícia de Maçã e Canela do Aldi, o Pastel de Nata do Lidl e o Palmié Vital Cereais do Aldi. Mas não ficamos por aqui. Vamos continuar nesta descoberta pelos sabores premiados deste 2021. E agora, para todos aqueles que gostam de uma refeição pronta e de paladar único, vamos às categorias de Takeaway, Snacks e Ready Meal. Prontos e apetitosos, os premiados em Takeaway são o folhado de frango do Aldi e a empada de frango do Lidl. Na categoria Snacks, as sugestões para deliciar tudo e todos são as batatas fritas Rodela, Palha e a batata doce frita da Titi e as pipocas doces e as Fusion, também da Titi. O Energy Mix de frutos secos da Frutorra. A mistura de frutos secos, passas e chocolate UTZ e Alesto mistura de frutos secos e arandos do Lidl. A encerrar esta categoria, os sabores da Alesto Metados de Noz e Miolo de Noz Pecã do Lidl. Os sabores do ano em Ready Meal são o risoto toscana com tomate e manjericão e a quinoa tricolor com shiitake e avelãs da Trevijano. A lasanha bolonhesa do continente. A salada César, chef select do Lidl. As pizzas de fiambre e queijo, romana, 4 queijos, barbecue e carbonara do continente. Bom, vou ter de começar a pensar no que vou fazer de prato principal. Por isso está na altura de saber quais são as carnes sabor do ano 2021. Os vencedores desta categoria são O leitão assado da Lopes Pereira e Pereira O hambúrguer de novilho dos Açores do Lidl O pato da Avibon Avícola Misto de porco preto do Lidl Hambúrguer Prime Meat by Chacal E o hambúrguer Angus Heritage da Meat Heritage Frango da Savinor A carne já está escolhida Falta apenas mergulhar no prato de peixe E os nomeados na categoria Mar Sabor do ano 2021 são Abrir esta categoria temos Polvo limpo ultra congelado da Brasmar E postas e lombos de bacalhau de molhado Também da Brasmar Lombo de salmão do Lidl Carabineiro Selvagem de Moçambique da Fripp Enquanto vai ao forno e espero Vamos espreitar os produtos que se destacam em mercearia Os vencedores desta categoria são Tesouros do Mar do Aldi Os filetes de atum em azeite Com laranja e canela Com maçã Tomate seco e piripiri E com vegetais Ovos matinados ar livre E ovos campestres bio Do grupo CAC Azeite de Moura DOP Virgem Extra Da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos Massa folhada pasta do dia Da DHC Doce de abóbora Doce de abóbora Abóbora com noz e com amêndoa do Aldi Azeite de abóbora do Aldi Azeite virgem extra biológico Tofu bio natural e fumado do Lidl Os flocos de aveia bio Brownfield do Lidl Iogurte bio natural Milbona do Lidl Café biológico das Honduras Compatível com Delta Q e Nespresso do Aldi Os mais novos também avaliaram e decidiram como premiados De enquanto O Crunchy Espelta com Cacau Origens Bio Kids E o Super Pequeno Almoço Banana e Morango Origens Bio Kids Bolsa de fruta bio 4 frutas Lupilu Do Lidl Não resistem a um destes Mas também pudera Com tantas categorias e sabores do ano Já agora Por que não fazer como eu E optar por algo diferente Como os produtos que seguem Vegan Os sabores do ano 2021 são Snatch Hummus Manjericão e Salsa da Frutorra O Vinho Inde Level da Parra Wines Next Level Burger e Picado do Lidl Milbona Leite de Coco Fermentado Morango Manga e Mirtilo do Lidl O Pastel de Nata Vegan da Panidore Já conhecemos quase todos os vencedores destas categorias Mas não podíamos deixar de pensar no futuro do sabor E por isso mesmo temos a categoria de inovação Os premiados são As novidades da Panidore, Yoguito e Choco Yoguito Quark de fruta com proteína Milbona do Lidl Neste sabor do ano 2021 temos uma estreia A categoria Made in Portugal Que reconhece os produtos de origem e produção nacional Incentivando o que melhor se faz no nosso país E os vencedores nesta nova categoria Made in Portugal são Os queijos de cabra puro curado receita original e curado com orégãos da queijaria Almerinda Os croissants Brioche Porto, Porto Creme e Porto Cacau Avelã da Europastri Bom, agora o que me apetecia era assim Olha que coisa doce É que é difícil apresentar todos estes vencedores sem ficar com fome Talvez os vencedores das próximas categorias me ajudem a decidir o que petiscar Vamos espreitar os vencedores da categoria de iogurtes Os iogurtes mais proteína café e mais proteína banana do continente Os iogurtes por si, Viva Bem, 000 de Moesley, Ananás e Morango do Intermarché O pior destes é que quando se começa não se consegue parar Na categoria Biscoitos, os sabores do ano de 2021 são Biscoitos e bolachas integrais por si, Viva Bem, do Intermarché Os premiados da categoria sem glúten são As magdalenas, os muffins de chocolate e o bolo de arroz por si, Viva Bem, do Intermarché E agora uma categoria sem a qual eu não vivo Estes são os campeões sabor do ano de frutas e legumes Os premiados são Da Sweet Fruits, a manga Palmer, abacaxi, papaya, mamão e abacate A morango, maçã Royal Gala, pera rocha e a batata doce polpa laranja da Frutas Classe A preocupação com o nosso planeta é cada vez maior por parte das marcas e dos produtores Que operam cada vez mais de forma sustentável e prova disso é a lista de premiados que cresce a cada ano Os vencedores sabor do ano 2021 para sustentável são Açúcar branco de cana da Cidul Gelados magníficos, chocolate branco e morango e chocolate branco e amêndoas do continente Tabletes de chocolate negro, negro com amêndoas e negro com avelãs, também do continente Gelatelli, gelados de baunilha e amêndoa e cone de baunilha do Lidl Chocolate recheado Neo Fin Carré, também do Lidl Filetes de peixe panados com molho de mostarda e mel E os filetes de peixe panados com polme crocante, Golden Seafood, do Aldi Ocean Sea, pescada do Chile, do Lidl Este ano e pela primeira vez, o Sabor do Ano avalia os produtos em três vertentes Sabor, nutrição e qualidade da embalagem E estes são os premiados, Sabor do Ano, responsável Os premiados em responsável são Esparguete 500 gramas, a portuguesa papel, da Iberopasta As massas Pene Rigate, lentilha vermelha, Pene Rigate de trigo sarraceno, Rigate, ervilha e milho E Fusili, grão de bico, do continente Equilíbrio As barras cruas e as barras de frutos secos, do continente Equilíbrio Já me estava a apetecer um bom copo de vinho desde a quarta categoria Sobretudo depois de um dia de trabalho Por isso mesmo servi-me deste copo Só para relaxar e apreciar a categoria seguinte A das bebidas A nossa Os sabores do ano 2021 em bebidas são Vinho Tinto Regional, Reserva Monte da Ferra E o Vinho Verde Branco Alvarinho, Cave do Morgado, do Aldi A Cerveja Quinas Premium Lager, da Cerveja Quinas E assim ficámos a conhecer quem são os Premiados Sabor do Ano 2021 Um ano com mais de 160 produtos vencedores Distribuídos por inúmeras categorias Entre as quais se destacam as mais recentes Sabor do Ano Responsável e Sabor do Ano Made in Portugal Façam como eu Experimentem e saboreiem todos estes produtos Provados e aprovados pelo cliente mais exigente O consumidor Bom proveito e até para o ano Bom proveito e até para o ano